A Viradouro E a tristeza mandei embora A alegria vai ficar A Viradouro entra pra história Tentando a vitória conquistar E a tristeza mandei embora A alegria vai ficar A Viradouro entra pra história Tentando a vitória conquistar Ó Senhor, Senhor, olha por nós Sou ferro em liberdade Meu sonho é brincar O carnaval Sou bom, vou abrir esta cidade Com meus filiões vou comemorar Aplausos aos bares de fantasias Com confeta e serpentina Até o raiar do dia Na passarela A passarela vou extravasar Fechando a dor pra lá E nesse mundo novo evoluir E lembrar Tanta sobre personagem Personagem cultural Transformando essa avenida Viramato Figuras se espalham como Um delírio emocionante Vamos entrar No embalo da folia Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Tu és a razão do meu viver Praça onze Como posso A torta o balão da folia A torta o balão da folia Vou pedir aos orixás Pra me proteger A torta o balão da folia Vou pedir aos orixás Pra me proteger No balanço No balanço da barca Atravessei Nas cinzas Me realizei Minha tristeza Mandei embora A alegria Vai ficar A vira do Entra pra história Tentando a vitória Contestá Minha tristeza Mandei embora A alegria Vai ficar A vira do Entra pra história Tentando a vitória Contestá Ó senhor Senhor Olha Sou ferro Em liberdade Meu sonho É brincar O carnaval Sou bom Vou abrir Esta cidade Com meus filhões Vou comemorar Aplausos Aplausos Aos bares de fantasias Com confete e serpentina Até o raiar do dia A passarela A passarela Vou extravasar Deixando a dor pra lá Deixa pra lá E nesse mundo novo evoluir Relembrar Tanta sorrir A passarela Estravvasar Estravvasar Deixando a dor pra lá Deixa pra lá E nesse mundo novo evoluir E lembrar Tanta sorrir Personagem Personagem cultural Transformando essa avenida A vira-mar Seguras se espalham como um delirio emocionante Vamos entrar Vamos entrar No embalo da folia É cidade Cidade Maravilhosa Tu és a razão do meu viver Praça 11 Como posso Nunca esquecer A Toto A Toto O baloi Vou pedir aos orixás Pra me proteger A Toto A Toto O baloi Vou pedir aos orixás Pra me proteger No balanço Balancei No balanço da barca Atravessei Nas cinzas me realizei Minha tristeza Mandei embora A alegria vai ficar A virador entra pra história Entrando a vitória como está Minha tristeza vem embora A alegria vai ficar A virador entra pra história Entrando a vitória como está Obrigado virador Escola do meu coração O virador Obrigado, obrigado meu coração O carnaval A ver a cidade A minha filha A minha filha A minha filha